Vai ter acontecido depois de... É, porra, deixa eu matar... Vai ser foda! Não, não vale a pena. Tá bom? Só ajuda o que... Ele olha pra Luva Leona, assim. A gente tem que chegar no final. Mas se precisar eu vou, hein? Não, claro. Você é o melhor. Você é o melhor, garro. Tô indo, tô indo! E aí ele vai em direção a um grupo de escritos que tá indo, seguindo pro outro lado. Vira os quais, continua andando até a porta. Ok. Vocês seguem? Uhum. Ok. Vambora. Vocês todos chegam.